Salve duelistas, bem-vindos ao canal, vamos fazer agora um vídeo de combo, vamos fazer extra link utilizando a Ibly, agora é possível fazer isso utilizando somente duas cartas, graças a chegada do Code Generator na Toon Chaos. Esse é um combo de duas cartas, contudo nós precisamos ter um terceiro monstro Saibese qualquer na mão, eu vou explicar a razão depois, mas esse é um combo de duas cartas que termina com extra link, Saibese, mais um Ibly do lado do oponente, impedindo o oponente de fazer invocações especiais, exceto de monstros link, e isso pode ser que atrase alguns decks. Bom, vamos começar com o nosso combo, como dito, nós temos essas três cartas na mão, ok, vamos fazer o seguinte, invocação normal do garoto Widget, efeito dele vai dar especial de um Saibese em modo de defesa para o campo, nível 4 menor, mas vamos dar especial da Joaninha Debug, ela já entra ativando o efeito dela de buscar um monstro Saibese nível 3 ou menos, e nós vamos buscar o Micro Colder para a nossa mão. Ok? Até aí, tranquilo. Vamos usar esse Micro Colder que nós buscamos, que está na nossa mão, com a Joaninha Debug que está no campo, para fazer a invocação do Code Talker. Quando o Micro Colder cai no cemitério, utilizado como matéria estando na nossa mão, ele pode buscar uma carta Saibese do deck para a nossa mão, nós vamos buscar a Saibese Codec para a nossa mão, beleza? Assim que ela estiver na nossa mão, nós vamos ativá-la, ok? Saibese Codec ativa no campo, vamos utilizar o Code Talker mais o garoto Widget, para fazer um monstro de link 3, que vai ser o Transcodificar Transmissor. Nós vamos utilizar a Saibese Codec para dar alvo nele, para buscarmos o monstro do nosso deck para o campo, que seja do mesmo atributo que ele, ele é terra, nós vamos buscar para a nossa mão o Code Generator, a carta nova de Toon Chaos. Ok? Até aí tranquilo, a próxima parte é ativar o efeito do Transmodificar Transmissor, dando alvo no Code Talker que estava no cemitério, vai invocá-lo para o campo, onde o Transcode aponta. Ok? Vamos utilizar esse Code Generator da nossa mão, com o Code Talker que nós estamos no campo, para fazer a invocação link de um monstro link 3, que vai ser o... Escodificar Transmissor. Aqui nós temos 3 efeitos para ativar, Shining 1, Code Generator, quando ele vai para o cemitério, sendo utilizado como matéria link, ele vai enviar um monstro Saibese para o cemitério. E o Shining 2, Sinet Codec, dando alvo no deck Escodificar Transmissor, para buscar um monstro do deck para a mão, que seja do mesmo atributo que ele, ele é de vento. E o Shining 3, Escodificar Transmissor, vai bloquear uma zona do oponente para cada monstro nas extras Monster Zone, só tem um monstro na zona adicional, então vamos bloquear uma main Monster Zone do oponente. E é muito importante bloquear qualquer zona do oponente, exceto a zona para onde o Transcode Talker aponta. E é claro que eu também vou explicar o motivo mais para frente. Resolvendo a corrente de trás para frente, o X-Code Talker no Shining 3 vai bloquear uma zona no campo do oponente, no caso vamos bloquear essa aqui. Shining 2, Sinet Codec, vai buscar um monstro de vento para a nossa mão, que vai ser o Link Infra Flyer. E no Shining 1, o Code Generator vai enviar um Cybest para o cemitério, que vai ser o Dotscaper. O efeito do Dotscaper é quando ele cai no cemitério, ele é invocado especialmente para o campo. Agora nós podemos fazer a especial sumo da Link Infra Flyer, da nossa mão, para onde o monstro Link estiver apontando. Então vamos invocá-lo especialmente para onde o X-Code Talker está apontando. Vamos utilizar esses dois monstros que nós acabamos de colocar no campo como matéria para invocar o Codificar Transmissor Invertido. Temos aqui agora que ativar dois efeitos. Shine Link 1, efeito do Transcodificar Transmissor Invertido, para dar especial de um monstro sai e desce da mão. Shine Link 2, Sinet Codec, dando o alvo dele para buscar um monstro de luz. Agora eu vou explicar para vocês por que nós tínhamos que ter um terceiro monstro na nossa mão. Se nós não tivéssemos esse terceiro monstro, se tivéssemos só começado com o Garoto I, gente, Lady Debug, nesse momento nós não teríamos como ativar o efeito do Codificar Transmissor Invertido na sua mão dele, porque nós não teríamos monstro nenhum na mão para cumprir a condição dele. Quando ele é invocado, ele pode dar as peças onde um na mão, mas se você não tiver nenhum Cybece na mão, você não tem como nem ativar o efeito dele. É por isso que nós temos um Cybece aleatório na mão, só para garantir que o efeito dele vai ser ativado. Não vai ser esse o Cybece que vai ser invocado. Prestem bastante atenção. Resolvendo a corrente, Shine Link 2, Sinet Codec, vai buscar o monstro Cybece do atributo luz para a nossa mão, que vai ser o Senhor Balanceamento. Shine Link 1, Codificar Transmissor, vai dar especial de um Cybece da mão para onde ele está apontando, e vai ser justamente esse Senhor Balanceamento que acabamos de buscar. Vai ser invocado aqui e ele já chega. Nós podemos ativar o efeito dele pagando mil pontos de vida para poder fazer uma normal adicional de monstro Cybece. Ok? Vamos utilizar esse Senhor Balanceamento. Com esse, Codificar Transmissor Invertido como matéria para invocar uma segunda cópia do Code Talker na esquerda do X-Code Talker. E agora podemos ativar o efeito da Sinet Codec, dando alvo no Code Talker para buscar um do atributo dark do deck para a mão. Essa já é a quarta carta que nós vamos buscar para a mão com o Sinet Codec. Essa carta realmente é absurda. Vamos buscar a Cavaleira do Pesadelo Corruptora Ibili, que é a razão de ser dessa jogada. Vamos buscá-la para a nossa mão. E agora vamos utilizar aquele efeito do Senhor Balanceamento, de dar uma normal extra de um monstro Cybece. Vai ser justamente essa Ibili que nós acabamos de buscar para a nossa mão. Vamos dar esse normal Summon dela, bem aqui, afastado da zona do X-Code, porque nós vamos ativar o efeito dela quando ela é normal Summon. Vamos pegar um monstro Link nos cemitérios e vamos invocá-lo de modo que ele aponte para ela. Vamos invocar de volta para o campo o Codificar Transmissão invertido, com zero de ataque e os efeitos negados, apontando para a Ibili. Agora nós vamos usar a Ibili mais o Code Talker para fazer um outro monstro de Link 3, que vai ser o Shooting Code Talker. E aqui nós temos também dois efeitos para ativar, e muita atenção na ordem que esses efeitos são ativados. Shine Link 1, nós vamos ativar o efeito da Ibili, porque ela saiu do campo, nós podemos invocá-la no campo do oponente. E no Shine Link 2, Sainete Code Talker, dando alvo no Chute Code Talker para buscar o monstro do atributo Água do deck para a nossa mão. Acredite, se quiser, essa carta aqui já está buscando o quinto monstro do mesmo turno. Isso é muito louco, cara. Resolvendo a corrente, Sainete Codec vai buscar o monstro do atributo Água para a nossa mão, que vai ser o arquivador Marinho. Shine Link 1 resolve, a Ibili vai ser invocada no campo do oponente, e agora eu vou explicar o porquê que nós não bloqueamos a zona para onde o Transcode aponta. É porque é nessa zona que nós vamos invocar a Ibili no campo do oponente. Isso porque, ao ser invocado especialmente na zona onde o Transcode Talker aponta, nós podemos trigar o efeito do arquivador Marinho na nossa mão, que diz que quando o monstro é normal ou especial, onde o monstro Link estiver apontando, nós podemos dar Especial Summon dele da nossa mão. Então vamos fazer Especial Summon do arquivador Marinho para o campo e utilizá-lo como matéria para fazer um monstro de Link 1 que aponte para baixo e feche o nosso extra Link, que pode ser aqui no nosso exemplo o Link Discípulo. E dessa forma nós temos Extra Link completo, Sainete Skodek buscando 5 cartas para a mão, mais um Ibili no campo do oponente que vai impedir o oponente de fazer invocações especiais, exceto de monstro Link. Essa jogada já foi mais forte antes da MR5, porque nós sabemos que mesmo com o Extra Link o oponente pode continuar invocando Syncro, Fusão, Exceed em outras zonas. Contudo, o diferencial desse Extra Link é ter a Ibili do outro lado para garantir que nenhuma Especial Summon vai ser feita enquanto o oponente não se livrar dela. Existem duas formas de se livrar da Ibili. A primeira forma é ele dar Normal Summon de qualquer monstro dele e fazer com que esse monstro que ele deu Normal, utilizando a Ibili como matéria, enlóquem algum monstro Link genérico, o que permitiria que ele pudesse fazer outras Especial Summons a partir daí. Contudo, em um mundo em que alguns decks não têm um Link genérico adequado para fazer com a Ibili, o oponente fica sem ter alternativa a não ser entrar na fase de batalha, colocar a Ibili em modo de ataque e suicidar a Ibili contra algum monstro Link, entrar na fase principal 2 e aí sim começar a fazer suas invocações especiais. Eu tenho certeza que se o Code Generator tivesse chegado mais cedo no TCG, junto com o Codificar Transmissão Invertido, esse Extra Link com a Ibili no Cybece já estaria sendo utilizado há mais tempo, fazendo com que um deck Cybece fosse um deck realmente relevante, até mesmo em um contexto competitivo. O problema é que as principais cartas Cybece demoraram muito de ser importadas do OCG para o TCG. Para vocês terem ideia, essa carta aqui existe há bem mais de um ano lá no OCG e só agora ela chegou no TCG. Isso atrasa demais e, hoje em dia, apesar de ser uma jogada forte ainda, ela está um pouco fora de época. Bem, galera, então esse foi o nosso Extra Link de Code Talker. se você gostou, deixa o like e nos vemos no próximo vídeo. Valeu!